Você está bem? Meu desejo é que seu coração esteja transbordando de alegria. É mais uma H11. Deus está aqui. Deus está aí. Estamos na série Jeremias. Cada episódio nos apresenta algo muito forte. Hoje, podemos tomar decisões magníficas para a nossa vida acompanhando detalhes da história de Jeremias. Acompanhando o que está registrado nas páginas do livro de Jeremias. Hoje, eu quero convidar você para a gente estar juntos aqui no capítulo 36 de Jeremias. Por um motivo histórico, o fato registrado aqui no capítulo 36 de Jeremias já foi citado por nós lá no início da série. Bem no início da série. Você que está acompanhando cada episódio, você vai recordar isso aí. Olha só. Jeoaquim era o rei. Jeoaquim era um rei rebelde. Coração endurecido. Não queria saber de dar ouvidos à palavra de Deus. Jeoaquim tinha o profeta Jeremias como um grande empecilho. Ele só não tinha executado Jeremias porque, politicamente falando, poderia ser muito ruim para ele. Mas Jeoaquim, em muitos momentos, teve vontade de exterminar Jeremias. E Jeremias trabalhava muito. Imaginem, ele estava terminando um livro. E neste livro que Baruque estava ajudando Jeremias a escrever, Baruque era uma escriba, um fiel escriba. Ajudava Jeremias. Estavam terminando o livro. E eu fico pensando nisso. Está aqui, no capítulo 36. Eles, depois de muito trabalho, terminam aquele livro. Um livro sempre dá muito trabalho. Eu estou agora esperando o meu novo livro que está chegando. Já falei para vocês, né, que acompanham aí o nosso trabalho. Já sabem disso. Dá muito trabalho mesmo escrever um livro. Imaginem, nesta época, hoje você senta num computador, num laptop, senta aí num computador portátil, com as teclas macias, coloridas, e é só escrever, deixar fluir. Imaginem, nesta época, dos rolos, a dificuldade incrível. E terminaram o livro. Terminaram. Ouça só o verso 16 do capítulo 36 de Jeremias. Quando ouviram todas aquelas palavras, as palavras do livro, estavam lá no pátio do templo. Entreolharam-se com medo e disseram a Baruque, É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas estas palavras que você acaba de nos dizer. O verso 17 do capítulo 36 de Jeremias diz, Perguntaram a Baruque, Diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você, Baruque? — Sim, Baruque respondeu. Jeremias ditou todas estas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. — Olha só. Os líderes disseram a Baruque, — Vai esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Em outras palavras, a situação vai ficar muito feia para vocês dois. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário. Foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Geudi pegar o rolo e Geudi o trouxe da sala de Elisama, o secretário. E o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no nono mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Geudi terminava de ler três ou quatro colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão. E então as jogava no braseiro para que queimassem. E Geuaquim foi cortando pedaço por pedaço do livro. Até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Isso aqui é um retrato de um coração fechado para Deus. É o retrato de alguém que não quer saber absolutamente nada de Deus. Geuaquim queria continuar vivendo da forma que vivia. Mas Deus não queria isso. Vocês já pensaram? O rei Geuaquim está no seu palácio, no seu aposento de inverno. Talvez fosse uma noite fria, gelada. Lareira acesa. Começam a ler o livro escrito por Jeremias. Geuaquim não gosta. Traga a faca. Corte este pedaço. Continue lendo. Não gosto deste pedaço também. Corte este pedaço também e jogue no fogo. E o livro foi literalmente exterminado no fogo. E como ficou? Livro queimado? Jeremias tranquilo? Baruque tranquilo? Cumpriram a missão? Tá bom, Deus. Cumprimos a missão? Não. Não. Ouça o último versículo do capítulo 36 de Jeremias. Então Jeremias pegou um outro rolo. Eu tenho impressão que Baruque olha para Jeremias e pergunta O que é isso aí? Que rolo é este? Ouça o que acontece agora. Jeremias deu o novo rolo a Baruque, filho de Nérias, para que começasse a escrever tudo de novo. Não tinha escape. Baruque começou a escrever tudo conforme Jeremias ditava. Todas as palavras que Jeuaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Esse é o último versículo do capítulo 36 de Jeremias. Nada de férias. Nada. Vamos escrever tudo de novo. Escreve, Baruque. Mas tem mais. Tem mais. Esta palavra o Senhor também quer que entre aí. Escreva. Admira-me muito. A coragem de Jeremias. A disposição de Jeremias em servir a Deus. Isso me leva a uma pergunta. Como está a minha disposição? Como está a sua disposição de servir a Deus, hein? Oh, meu Pai. Obrigado por esses exemplos incríveis que nós temos aqui relacionados a Jeremias. Obrigado por estarmos estudando esta série. Dá-nos fidelidade a Ti, Senhor. Prontidão. Queremos estar dispostos, prontos. Oh, meu Pai. Não nos deixe desanimar. Às vezes desanimamos por coisas tão pequenas que acontecem na caminhada. Ah, Senhor, não nos deixe desanimar. Nos fortaleça, Pai. Tu és o nosso Deus. Senhor, eu te louvo por tudo. Muito obrigado por todos que estão comigo. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, hein? Olha, curta o vídeo. Vou fazer um pedido. Não esqueça de compartilhar com seus familiares. Compartilhe com seus familiares. Convide sua mãe, seu pai, seus irmãos, primos, enfim, sobrinhos. Convide-os para também se inscreverem no canal do Edson Bruno. Faça isso. Fale com outros. Isso é muito importante. Você pode fazer isso. Todos os dias, eles vão receber o H11 gratuitamente. Então, fale para eles sobre o canal do Edson Bruno. Muito obrigado. Até amanhã.